Olá pessoal, hoje mais um vídeo super legal que é descobrindo as cores. Vamos começar. Verde, green, vermelho, red, laranja, orange, branco, white, amarelo, yellow, rosa, pink, preto, black, azul, blue. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e beijinhos no coração. Tchau, tchau, até os próximos vídeos. E... Branco, seloinho, amarelo.